E aí, torcedor alvinegro? Hoje temos um tema que está dando o que falar nos bastidores do futebol brasileiro. Preparados para conhecer os detalhes dessa história intrigante? Fiquem ligados, porque as revelações são surpreendentes. As notícias que circulam estão deixando todos de queixo caído. Nino Paraíba, aquele mesmo jogador que já vestiu nossa camisa, atualmente no Paissandu, falou à CPI da manipulação do futebol na Câmara dos Deputados. Ele revelou seu arrependimento e a participação em um esquema de manipulação de resultados. As consequências foram pesadas para Nino Paraíba. Ele foi suspenso por 480 dias e terá que pagar uma multa de 40 mil reais por seu envolvimento no esquema de manipulação de partidas. Isso nos faz refletir sobre como a busca por dinheiro fácil pode afetar uma carreira e reputação. No depoimento, Nino detalhou como foi abordado por apostadores. Inicialmente, a conversa girava em torno de uma parceria para fornecimento de roupas. Entretanto, o jogador admitiu que o assunto das apostas entrou em cena depois. Ele afirmou que sua participação no esquema limitava-se a receber cartões amarelos, algo que, segundo ele, não influenciaria nos resultados das partidas. Durante o depoimento, ficou claro o arrependimento sincero de Nino Paraíba. Ele admitiu ter errado e expressou tristeza por ter chegado a esse ponto. O jogador pediu desculpas a todos e reforçou que não imaginava que suas ações poderiam destruir sua carreira. Nino também revelou que os pagamentos eram realizados por várias contas, mas não tinha conhecimento da origem dos valores. Isso nos faz questionar a profundidade desse esquema obscuro e como ele se ramifica em diferentes direções. Nino Paraíba, por meio de seu advogado, busca uma liminar que permita seu retorno às atividades esportivas até o julgamento definitivo. Caso consiga, ele poderá atuar pelo Paysandu na reta final da Série C do Brasileirão. Até a próxima, e lembre-se, o esporte justo é o verdadeiro vencedor.